Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre um assunto que eu gosto de falar, sobre a alteração no freio oral e o impacto dele na amamentação. Mas eu vou falar uns pontos diferentes hoje, daqui a pouquinho. A maioria das pessoas, quando ouvem falar, ah, tem uma alteração no freio lingual, nossa, então a gente já tem que fazer o procedimento cirúrgico, tem que resolver isso logo, porque isso não vai atrapalhar a amamentação, esse bebê pode ir para o desmame e está ferindo também o seio materno. Mas o que a gente pode fazer? O consultor em lactação, consultor em amamentação, pode dar diagnóstico de alteração no freio lingual? Apesar de um consultor em lactação saber identificar, saber aplicar um protocolo de forma correta, o diagnóstico, quem fecha é o fono e o odonto pediatra. O que você pode fazer se você perceber uma alteração no freio lingual, enquanto o diagnóstico não é fechado e enquanto o procedimento ainda não é realizado? Então, eu separei aqui uns pontos que geralmente as pessoas me perguntam, né? Como manter a produção do leite materno? Você tem que garantir que essa produção permaneça. Por quê? O leite não é assim? Quanto mais suga, mais estimula e mais leite é produzido? Se o bebê tem uma alteração no freio lingual que impede ele de sugar de forma efetiva, essa produção vai estar comprometida. Então, o que você, uma consultora em lactação, pode fazer até lá? Até resolver, fechar o diagnóstico ou resolver com a cirurgia ou não, dependendo do que for resolvido, né? Para manter essa produção, você vai colocar, claro, o bebê para sugar, porque ele precisa ter aquele estímulo, aquele contato pele a pele com o seio materno. Mesmo que a sucção dele não esteja efetiva e tenha o risco de ferir, então você vai tentar, da melhor forma possível, colocar esse bebê na pega correta. Vai fazer ordem de estímulo com essa mãe, com essa lactante, para que ela consiga manter a sua produção adequada. Pode usar laser para ajudar no tratamento, pode usar a pomadinha, mas a pomadinha tem que ser usada com muito cuidado, com muito critério, porque se usar em excesso, ela pode obstruir o ducto. Ela pode, ao invés de ajudar, pode atrapalhar. Então, a pomadinha de lanolina 100% é muito pouquinho que se usa. Ou o laser, que ajuda no processo de cicatrização. Porém, uma coisa que eu sempre falo, não adianta você usar o laser e usar a pomadinha se você não tratar a causa. Mas você vai estar em busca de tratar essa causa. Se essa mama já estiver ferida, estiver muito difícil mesmo manter a amamentação nela, ordenha, mantenha a ordenha, para que você possa conseguir garantir essa produção até o momento que esse bebê tenha o seu diagnóstico fechado, o procedimento realizado, e possa estar sugando efetivamente no seio materno. Uma outra coisa também que me perguntam é... E o bebê? Como que ele vai mamar? Geralmente, a maioria das pessoas pensam que quando um bebê tem uma alteração no freio oral, ele não ganha peso. Mas isso não é verdade. Por quê? Se a mãe tem uma produção excessiva, às vezes ela tem aquela produção já excessiva. Então, esse bebê vai receber o leite. Tem bebê que coloca a boca no seio materno, nem precisa fazer muito esforço para sugar e vai saindo o leite. É o que a gente chama de hiperlactação. Então, essa criança está recebendo um leite materno, apesar de não estar sugando efetivamente. Mas e se não for esse caso de uma hiperlactação, esse bebê, então, não está recebendo esse leite? Faz a ordenha para garantir a produção da mãe, mas faz a ordenha também para oferecer o leite para esse bebê. E como que esse leite vai ser oferecido? Copinho, colherzinha. Não é orientado a usar a mamadeira, porque a mamadeira vai fazer a confusão de bicos. E além desse bebê ter dificuldade de manter a sucção no seio materno pela alteração no freio lingual, ele vai ter dificuldade também depois por confundir o bico. Ah, mas por que que confunde um bico? Vou mostrar para vocês aqui por que que é que confunde. A língua do bebê, então, ela vem aqui para frente, né? E ela faz um cálice em volta do mamilo. E a bocanha, a região arelo mamilar, não é só o mamilo, e faz a sucção. O bico da chupeta empurra esse mamilo para trás. Quando o bebê mama a mamadeira ou chupeta, quando ele vai para o seio materno, ele não sabe o que ele faz com a língua. Ele não sabe se ele põe a língua para trás, se ele faz o cálice. Isso é o que nós chamamos de confusão de bico. E isso atrapalha, sim. Isso, sim, pode levar ao desmame. Então, garanta a alimentação desse bebê. Se esse leite está sendo ordenhado, ele vai ser guardado, estocado na geladeira, por até 12 horas, dentro da geladeira, não na porta. Porque a porta, quando abre a geladeira, ela já sofre uma alteração de temperatura. Então, a orientação é que esse leite fique dentro da geladeira e não na porta, por 12 horas. Se tiver uma produção um pouco mais excessiva e quiser guardar, vai estocar no congelador, no freezer, por até 15 dias. Como que você vai fazer esse estoque? Pode ser em frasco de vidro com tampa de plástico ou pode ser em saquinhos próprios. Esses saquinhos são bons porque ele ocupa um espaço menor. Inclusive, se você precisar transportar para algum lugar. Eles são mais práticos. E mais porque você compra o saquinho, né? É mais fácil do que, às vezes, conseguir o vidro. É um saquinho com fecho, assim, é um saquinho próprio. Não é qualquer saquinho, tá? É um saquinho próprio que você procura aí, dá uma procuradinha na internet, nas lojas especializadas. Compre o saquinho e vai estar armazenando o leite. Se for no vidro, não enche o vidro até a tampa. Deixa pelo menos uns dois dedinhos abaixo, porque o leite materno expande quando congela, né? Então, para não encostá-la na tampa, não acontecer nenhum acidente, deixa uns dois dedinhos. Coloca a data e hora da coleta para você saber qual leite você vai descongelar primeiro para poder estar oferecendo para o bebê, para saber qual que vai vencer primeiro. Como que vai descongelar? Descongela, coloca na parte de baixo da geladeira e deixa ele lá, ele vai descongelando. Se você estiver com um pouquinho mais de pressa, você pode até tentar deixar ele fora da geladeira, deixa ele descongelando lá na temperatura ambiente. Pega a quantidade que você vai dar para o bebê e dá só uma quebrada naquela temperatura com o banho-maria. Como que é esse banho-maria? Você vai pegar a água, vai ferver, vai apagar o fogo, vai pegar a vasilhinha que está com o leite que você vai oferecer, vai encostar lá, vai dar uma homogenizada assim e já vai tirar. Porque o leite não precisa ser quente. O leite da mama não é quente, né? Então não precisa oferecer, ainda tem o risco de queimar o bebê, tem risco de acontecer algum acidente. Então descongela ele ou dentro da geladeira ou temperatura ambiente, dá aquela aquecidinha de leve e oferece para o bebê no copinho, na xícara ou até mesmo pela colherzinha de amamentação. Então é muito importante que se garanta a boa alimentação desse bebê que tem uma alteração no freio oral até que o diagnóstico seja fechado ou até que o procedimento seja realizado. Um outro passo aqui que é muito importante, as pessoas perguntam como que é, o que acontece? Então, quais são os passos que se precisa seguir para poder identificar essa alteração? Quando eu sou chamada para avaliar uma amamentação, eu avalio a cavidade oral do bebê, a gente tem um protocolo que é aplicado, a gente avalia de acordo com aquele protocolo. Se eu suspeito de uma alteração no freio oral, então eu encaminho esse bebê, essa família para uma fonoaudióloga, encaminho também para uma... Aqui na minha cidade, no meu município, tem um projeto que chama Projeto da Linguinha. E esse Projeto da Linguinha são os odontopediatras que ficam nos postinhos de saúde, inclusive lá no mesmo lugar onde a mãe faz o pré-natal. Então, ela pode ir lá, procurar esse odontopediatra para passar por essa avaliação, eles são treinados, capacitados para reconhecer a alteração do freio oral e fazer o procedimento cirúrgico se for necessário. Então, quais são os passos? Atendeu a criança, o bebê, percebeu pelas características daquela amamentação, pelas características da mama, pelo sinal da pega do bebê que pega e solta, pega e solta o tempo todo, pelo sinal que às vezes você vai perceber na sucção daquele bebê como que é. Avaliou, suspeitou, encaminha o bebê para o profissional que vai fechar o diagnóstico e você sempre encaminha para profissionais éticos e competentes da sua confiança. É claro que se a mãe que tiver um outro conhecido para ir, alguém que ele conhece, não, eu conheço tal, 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 pode ir, não é obrigado ir naquele que você orienta. Mas aquele que você orienta, você tem que conhecer e tem que ser um profissional ético. Por que eu falo um profissional ético? Para não fazer um procedimento desnecessário naquele bebê. Eu já atendi um bebê que ele sugava muito bem o seio materno, o bebê não tinha nenhuma alteração visível, a mama da mãe não estava ferida, o bebê estava ganhando peso normalmente e por um acaso, alguém achou que ele tinha uma alteração no freio lingual durante uma consulta e foram lá e cortaram o freio lingual da criança e essa criança foi para o desmame, que depois que mexeu ele não conseguiu mais sugar o seio materno. Então, tem que tomar cuidado com o profissional que você está encaminhando. Eu falo muito isso para as famílias que eu atendo, porque eu tenho confiança naquele profissional que eu estou encaminhando e eu sei que esse profissional não vai fazer um procedimento desnecessário naquele bebê. E depois que é feito, realmente percebe-se a melhora. Fez o procedimento, é instantâneo, lá mesmo, depois do procedimento, no próprio consultório, já se percebe a melhora na sucção. Tem um outro profissional também que eu não falei que faz, que é o cirurgião pediátrico, que a gente chama CIP, que é a cirurgia pediátrica, que ele também faz. E existem alguns pediatras que fazem também no ambiente hospitalar. Logo, se eles percebem isso na hora que faz o teste da linguinha, porque tem um teste da linguinha que é feito lá dentro ainda do ambiente hospitalar. Então, eles mesmos já fazem o piquezinho que a gente fala ou chamam o pessoal da CIP para poder vir e avaliar a necessidade. Então, eu tinha falado do FONU, tinha falado do donto pediatra, mas tem também a cirurgia pediátrica e os pediatras. Então, foi, fez a cirurgia. Vamos dizer, precisou então de fazer esse procedimento. É um procedimento tranquilo. E quanto mais precoce ele for feito, se tiver necessidade, melhor o resultado. Por quê? Quanto mais demorar para fazer, mais a língua desse bebê vai ficar viciada. Língua é músculo. Então, se ele não consegue levantar a língua, ele não está exercitando ela. E quanto mais demora para fazer, mais ele vai demorar para recuperar. É igual um exercício de academia. Então, o bebê lá no consultório vai pegar o seio materno. Na hora ele vai pegar, porque soltou aquela língua. Mas depois que chega em casa, as famílias têm dificuldade. E falar, mas lá no consultório foi tão tranquilo, foi tão certinho, pegou tão bonitinho, agora chegou aqui em casa, a gente não consegue. E o que eu oriento? Quando o bebê faz o procedimento, você tem o seu leite estocado, ou se por um acaso você estava usando fórmula, ofereça com a sondinha, uma sondinha uretral número 4, coloca a pontinha da sonda dentro do frasquinho que está com o leite, e coloca a outra pontinha na boca do bebê. Eu tenho vídeo aqui no canal que ensina a técnica sonda-peito de translactação, de relactação, e aí coloca pela quina comissura labial do bebê junto com a região areola mamilar. E esse bebê vai sugar o seio materno e ao mesmo tempo vai receber esse complemento que está no copinho. Tem uma outra técnica também que é por gavagem, fica numa seringa, aí precisa de alguém para estar segurando essa seringa, para essa mãe, e aí conecta a pontinha da sondinha na seringa, conecta na boca do bebê, e o bebê vai recebendo esse leitinho junto ao mesmo tempo que suga o seio materno, até que a sua língua esteja fortalecida. Quanto tempo isso pode demorar? Às vezes pode demorar até mais ou menos umas duas semanas. Então, fez o procedimento, aí a mãe espera uma semana, às vezes não melhorou, espera uma semana e meia, eu falo, não gente, vamos esperar as duas semanas. E é assim, deu as duas semanas, se resolve. O bebê consegue sugar efetivo, a amamentação fica boa, a produção volta a ficar boa também, e é aquela historinha, né? Felizes para sempre. Mas, o que eu quero falar para vocês, eu bato muito nessa tecla da alteração do freio oral, porque ela impacta negativamente na amamentação se for subdiagnosticada. Então, uma alteração na lingual que não é identificada, ela pode trazer consequências não só para a amamentação, ela pode trazer consequências lá na frente, para a fala do bebê, para a fase de alfabetização, a fase escolar. Eu acho que a linguinha, esse teste da linguinha é um teste importante, por isso que ele já faz parte dos testes de triagem neonatal, junto com o teste do olhinho, junto com o teste da orelhinha, junto com o teste do pezinho, o teste do coraçãozinho e tal. Então, faz parte já esses testes da triagem neonatal. E o teste da linguinha, ele impacta negativamente na amamentação se não for bem avaliado e pode trazer consequências lá no futuro, quando a criança estiver aprendendo, então, a ler e a escrever. Porque ela vai ter dificuldade de pronunciar algumas palavras, não tem dificuldade de falar algumas sílabas no som, né? E aí, ela vai querer escrever do jeito que ela fala e sem contar também que se ela for fazer o procedimento depois de grandinha, já tem que ir para o centro cirúrgico, tem que tomar uma anestesia, às vezes não é um centro cirúrgico, mas uma sala cirúrgica, no consultório, talvez do odonto-pediatra, mas enfim, é um procedimento um pouquinho mais doloroso, mais invasivo, com a recuperação muito mais demorada, porque aí essa criança vai precisar de fazer várias e várias sessões com o fonoaudiólogo para conseguir a exercitar e fazer com que essa língua volte a se movimentar de forma correta. Então, eu bato sempre nessa tecla, é importante, uma avaliação correta da cavidade oral do bebê por um profissional capacitado. Por que eu falo capacitado? Porque existe um tipo de freio lingual que chama freio submucoso. O freio lingual fica atrás de uma peliculazinha, atrás de uma mucosa. E eu já ouvi, profissionais dizendo que a anatomia daquele bebê era diferente e que ele não tinha freio. Não, não é porque o bebê não tem freio, é porque o freio dele está escondido, ele é um freio submucoso e esse sim precisa ser feito o procedimento e não é um piquezinho normal, igual o que é um piquezinho, é um diferente esse procedimento para esse tipo de freio específico, né? Então, existe o freio, mas ele está lá escondido e precisa ser feito o procedimento para que esse bebê consiga mamar de forma correta, de forma efetiva. Então, por isso que eu falo, profissional tem que estar bem capacitado, ele tem que saber reconhecer. Consultor de lactação, ele pode saber reconhecer, ele pode identificar, ele pode suspeitar, mas ele não fecha o diagnóstico. encaminhe sempre para um profissional da sua confiança para fechar o diagnóstico e para realizar o procedimento se for necessário. Então, eu falo para você que é profissional e falo também para a mãe, porque vai observar, está observando, então tenha um consultor de lactação da sua confiança também para te encaminhar para os profissionais adequados e dar esse segmento aí nessa parte que é tão importante na amamentação. Tem alguma dúvida? Já passou por isso? Seu filho teve alteração no freio oral? Teve impacto na amamentação? Fez a cirurgia? Não fez? Demorou para fazer? Quanto tempo ele conseguiu mamar depois disso? Efetivamente? Deixa aí nos comentários. E se você ainda não é inscrita no nosso canal, se inscreva, deixa o seu joinha, ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E assim, você também ajuda o nosso canal a crescer. Até a próxima!